...especial com o presidente da frente... Com a palavra... ...como deputado. Senhor presidente e senhores deputados, ontem nós participamos como membro da comissão que analisa a PEC 241, que trata da questão da implantação do teto dos gastos públicos no orçamento público brasileiro, de uma importante reunião. A reunião contou com a presença do presidente do IPEA, também do representante da FEBRABAN, Murilo Portugal, onde foi feita mais uma discussão sobre essa PEC. Essa é uma PEC que faz parte desse conjunto de ajustes que está sendo proposto, para que a gente rearrume as contas públicas do Brasil. Há um consenso entre todos nós de que o ajuste é necessário. Precisamos preservar essa que foi uma conquista da sociedade brasileira, notadamente a partir da lei de responsabilidade fiscal, que foi o equilíbrio fiscal. É fundamental que a gente tenha um Estado equilibrado, como também é fundamental, e é esse debate que nós fizemos lá ontem na comissão, que a gente também preserve o conjunto das conquistas que a sociedade brasileira teve também nos últimos 10 anos, um conjunto de avanços que fez com que a gente reduzisse as desigualdades no nosso país. Me preocupa bastante os parâmetros que estão colocados na PEC 241, que sinaliza para que a gente retire recursos de áreas estratégicas das políticas públicas e sociais. Um estudo feito pela consultoria da própria Câmara de Deputados aponta que no horizonte de 20 anos, que é o prazo de vigência dessa PEC, nós possamos tirar da saúde, da assistência social e da educação, recursos da ordem de 300 bilhões de reais que deixariam de ser investidos nessas três áreas. Num momento em que a gente sabe que as três áreas demandam um sentido oposto, demandam um volume maior de investimentos para que a gente possa garantir, inclusive, direitos que este Congresso Nacional, inclusive, já aprovou, essa Casa aprovou em 2014, o Plano Nacional da Educação, que prevê no horizonte e aí para frente que a gente tire da informalidade um conjunto de situações que não garantem ainda ao povo brasileiro uma educação pública de qualidade. Na condição também de membro permanente da Comissão da Educação, nós apresentamos lá uma solicitação de uma audiência conjunta da Comissão da PEC 241 com a Comissão da Educação, para que a gente faça esse debate. O ajuste é necessário, é importante a gente equilibrar as contas públicas, mas nós não podemos admitir que o ajuste também retire conquistas da classe trabalhadora, retire conquistas e avanços que foram feitas no Sistema Único de Saúde, na política de assistência social e, sobretudo, no ambiente da educação. É importante a gente garantir esse investimento na educação pública. A gente sabe que tem um consenso que o Brasil também, para avançar, precisa garantir uma educação pública de qualidade que possa garantir a formação melhor da nossa juventude. Por isso, senhor, para concluir, nós destacamos esse tema da educação, especialmente no momento importante que o MEC divulgou na última semana, os resultados da educação pública no Brasil aferidos pelo IDEB. Pernambuco, o estado a qual eu me orgulho de ser filho de Pernambuco, me orgulho de ter sido também secretário da Educação do saudoso ex-governador Eduardo Campos, deu um exemplo de quando a gente tem não só a fala, mas uma atitude que, de fato, valoriza a educação pública, a gente consegue, de fato, um bom resultado. Pernambuco, depois de 500 anos de história, conseguiu ser o primeiro estado da federação em qualidade do ensino no Brasil. Éramos 21º em 2007, antes de Eduardo assumir, e hoje somos o primeiro lugar em qualidade do ensino no Brasil. Isso é feito com atitude, com fala e com recurso, com investimento. Por isso que a PEC 241 tem que garantir recursos para a educação. Peço que divulgue o nosso pronunciamento na voz do Brasil. Seu pedido será aceito pela mesa, deputado Danilo. E agora, dando continuidade às breves comunicações, convido o deputado delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. E agora, dando continuidade às breves comunicações. E aí